Dia de trocar de visual, amor, porque dinheiro eu não tenho não, mas pagar de rica a cada 15 dias com cabelo novo, isso eu dou aula. Esse aí é o meu pequenininho, ó, ela já começou a trançar as laterais, lembrando que na frente é mais fino e atrás um pouco mais grossa. Essa técnica ela usa, dá pro nosso cabelo respirar normalmente e ainda dá pra lavar. O método hoje é entre lace, tá? Ela trançou todo o cabelo e escondeu todas as pontas. O cabelo é esse aí, ser mulher, não sou patrocinada, mas eu decidi colocar que eu sei que vocês vão me perguntar. Inclusive esse cabelo é muito bom, tá? Tem uma durabilidade incrível, ó, ser mulher, pode ir me patrocinando. Quem faz as minhas mudanças que me deixa cada vez mais maravilhosa é essa daí, ó, essa mão incrível e essa mão abençoada, Duda. Ela é especialista na área, tanto no assunto trança quanto entre lace, inclusive semana passada ela fez mais especialização, então ela é top das tops. Valoriza ela, aproveita pra seguir, hein? Vamos às perguntas mais frequentes aqui. Milena, dói? Eu não sinto, não sei se é porque eu já estou acostumada, então eu não sinto dor. A durabilidade em mim fica de 15 a 20 dias, mas a durabilidade pra outras clientes dela dura até dois meses, tá? Ela aproveitou pra fazer o meu baby hair, que eu não sei fazer, tá? Tá aí finalizado e lindo como sempre. Gostaram? Espero que sim.